Oi gente, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em São Carlos, no interior de São Paulo, para conferir de perto a linha 2016 do Volkswagen Up, que a partir de agora passa a contar com a nova opção de motor. Mas calma aí, não é qualquer motor, é um TSI, que oferece o melhor de dois mundos, alto desempenho e baixo consumo de combustível. Quando a gente fala em turbo compressor, a gente pensa logo em alto desempenho. Sim, ele oferece alto desempenho, é o primeiro motor 1.0 a ultrapassar a barreira simbólica dos 100 cavalos de potência. Ele oferece 105 cavalos de potência no etanol. O grande diferencial desse carro é também o baixo consumo de combustível. Atualmente, ele é o mais potente e o mais econômico da categoria. Nota A no Inmetro. De acordo com o computador de bordo, eu dirigindo na estrada com ar ligado, fiz uma média de 16,5 km por litro, rodando com etanol. A média oficial da Volkswagen, em ciclo misto de cidade e estrada, é de 10,2 km por litro com álcool e 14,8 com gasolina. O novo motor não será oferecido para a versão de entrada take-up, que custa a partir de R$ 30.660. Já as versões black, white e red saem apenas com um novo bloco TSI. O Volkswagen Up custa a partir de R$ 43.490 com esse novo motor TSI. Ele custa R$ 3.100 a mais que a versão tradicional de 3 cilindros 1.0 MPI. Porém, você leva para casa, além do motor mais potente e mais econômico, também o controle de tração de série, batizado de M-A-B-S. Afinal de contas, carro mais potente pede também um controle de tração e suspensão mais firme e tem que colar o carro no chão, para ele não sair voando. Na linha 2016, o Up também ganha uma série especial, a Speed Up, que sai apenas com o motor TSI. Ela custa R$ 49.990. Vem completão, conta com apenas um único opcional, a central multimídia Maps & More, que custa a mais R$ 1.516. Traz a tampa do porta-malas pintada de preto, eu achei show, parece um vidro. Esse detalhe está presente em todas as versões do Up, a partir de agora, na linha 2016, mas essa versão tem um diferencial, gente. Traz também o teto pintado de preto e sai sempre exclusivamente na cor branca. Aqui embaixo a gente encontra mais um detalhe pintado em black piano ou preto brilhante, como você preferir. Rodas exclusivas aro 15 polegadas. Aqui embaixo um adesivo azul com a inscrição Speed e o espelho retrovisor exclusivo também da versão, fazendo uma alusão ao Fox Blue Motion, Pink Blue. E aqui na frente, mais um detalhe em black piano no para-choque, que aumentou apenas 4 centímetros para comportar o motor com as alterações que ele traz agora. Mas você de casa nem vai reparar. 40 milímetros, 4 centímetros a mais. A Volkswagen explica que não é apenas uma adaptação, é um novo motor. Embora sejam da mesma família EA211, 90% das peças são novas. A alteração mais óbvia é o uso do turbo compressor, que usa gases do escape para girar uma turbina, aumentando a densidade do ar injetado no cilindro para combustão. Mas o novo motor ganhou também injeção direta de combustível e comando duplamente variável, tanto na admissão, quanto no escape. Até então ele atuava apenas na admissão. E mais um detalhe, gente. Esse novo motor dispensa o tanquinho de partida frio e dispensa também qualquer outro sistema auxiliar para aquecimento do etanol. Ele sozinho faz todo o serviço. Na minha opinião, o motor 3 cilindros da Volkswagen é o melhor por uma questão de acerto. Eu acho que o Volkswagen Up! oferece a melhor dirigibilidade do segmento. Muito embora o motor 3 cilindros da Ford também esteja muito bom. É mais potente e mais econômico que o 1.0 3 cilindros MPI da Volkswagen. Mas com esse motor aqui, 1.0 TSI, a Volkswagen assume a ponta novamente. Traz de volta para a marca o título de mais potente e econômico da categoria. A novidade da linha é o novo motor. Mas não custa lembrar a vocês que o Up! conta com direção elétrica, que eu sempre faço questão de elogiar porque eu adoro. É mais levinha, mais precisa, mais econômica. E ainda conta ainda com o câmbio manual de 5 marchas, que é referência no mercado. A Volkswagen tem o melhor câmbio manual do segmento de entrada no Brasil, sem dúvida. Com engates curtos, rápidos e para lá de precisos. Parece um joystick. Com esse novo motor TSI, o Up! teve um acréscimo de potência de 28% e um acréscimo de torque de 62%. Isso, gente, no motor de mesma cilindrada, 1.0. Lembrando que a caixa manual é a mesma, porém com relações mais longas. Vou sair agora, dar uma esticada para vocês verem junto comigo, como ele arranca, como ele se comporta. A terceira é mais longa. A quarta também. 120 km por hora rapidinho. A saída dele não é propriamente a de um esportivo, mas eu gostei da retomada. E depois que ele embala, parece um carrinho de corrida. Olha, e a suspensão vai jogar mesmo. Gente, carro potente tem que ter suspensão adaptada. Eu já gostava demais do Up! 1.0 3 cilindros com MPI. Com esse aqui então, tá show! Mas eu confesso que eu prefiro as marchas mais curtas. Isso é questão pessoal. Ó! Muito ágil! O novo motor passou de 82 cavalos de potência a 6.250 giros no modelo aspirado para 105 cavalos a 5.000 giros no TSI. Com isso, o Up ganhou pegada mais esportiva. A aceleração de 0 a 100 é feita em 9,1 segundos contra 12,4 do modelo sem turbo. A velocidade máxima subiu de 165 km por hora para 184 km por hora. Isso com etanol. O torque, que é a força na arrancada do carro, passou de 10,4 kgf a 3.000 rotações para 16,8 kgf já disponível a 1.500 giros. Mais uma vez, a Volkswagen sai na frente. Ela foi a primeira a trazer para o mercado brasileiro motor com injeção direta. Foi a primeira a lançar o motor Flex. Também foi a primeira a fabricar no Brasil o motor 1.0 com 3 cilindros. E agora, novamente, lança o motor 1.0 com 3 cilindros, com injeção direta e turbo compressor. Esse é o TSI. A Volkswagen usa o motor TSI em vários modelos fora do Brasil. Até então, eles só chegavam por aqui como importados. O mais recente a ganhar o motor turbo foi o Golf TSI 1.4, que começa a ser produzido no Brasil ainda este ano. Vale dizer que na Europa, o mesmo Golf é oferecido com motor 1.0 turbo, porém, não é flex. No Brasil, o turbo ficou famoso quando chegou ao Gol em 2001. Seu apelo era focado no prazer de dirigir. O motor atual, bem mais tecnológico, foca no consumo. Bom, gente, agora eu estou em São Carlos, onde a Volkswagen tem sua nova fábrica de motores. Aqui são fabricados o 1.0, que equipa o Volkswagen GO, o 1.0 3 cilindros, que equipa o Volkswagen UP e a linha 1.6, que equipa toda a família Fox. Aqui também é fabricado o novo motor 1.0 TSI e onde, provavelmente, também será fabricado o novo motor 1.4 TSI Flex, que equipa o Volkswagen Golf. O investimento em tecnologia de ponta com os novos propulsores turbo no Brasil começa com 1.0, que logo também será oferecido no Gol, Fox e Saveiro. Depois será a vez do motor 1.4 TSI Flex, que estreia em setembro, no Golf e logo depois no Jetta. A Audi também já confirmou que o A3 Sedan terá o motor 1.4 TSI Flex de 150 cavalos. Vocês sempre me perguntam, mandam mensagem, Gil, qual que é o melhor carro? Gil, qual que é o melhor motor? Eu vou dar uma resposta hoje bem genérica que vai ajudar vocês sempre. Sempre que vocês puderem, optem pelos projetos mais modernos, gente. Eu gosto muito do Volkswagen UP, ele é um dos meus favoritos porque ele tem uma concepção totalmente moderna. O projeto de construção dele é inovador. Para vocês terem uma ideia, o Volkswagen UP é o carro mais seguro fabricado no Brasil. Com essa qualidade de construção, a gente só encontra similar nos segmentos de carros de luxo e, mesmo assim, nem todos. Ou seja, a qualidade de construção do UP é superior ao de todos os concorrentes no segmento de entrada. A adoção de injeção direta que favorece a economia e do turbo compressor que oferece muito torque em baixa rotação em motores de baixa cilindrada, como esse aqui, é uma grande tendência mundial adotada no mundo todo e que agora começa a chegar ao Brasil. Já temos aí 1.4 turbo, 1.6 turbo com desempenho de motores de cilindrada muito maior. Ou seja, cilindrada hoje não é mais sinônimo de alto desempenho. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos na indústria mundial de downsizing. E as outras marcas aqui no Brasil vão ter que começar a adotar mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito, elas vão ter que oferecer para o consumidor motores mais econômicos e com bom desempenho. Tá aqui a resposta. Ai gente, a voz já tá indo embora, já tá ficando fraca, mas tem que sobrar um pouquinho para eu terminar esse vídeo. Eu quero contar para vocês por isso que eu tô assim muito feliz, super feliz e eu quero dividir um pouquinho dessa alegria com vocês. Eu recebi um convite do Google para ir para São Paulo participar de uma palestra. Isso devido ao crescimento do canal, a boa aceitação do canal por parte de vocês. É lógico que a gente ainda é pequeno, a gente ainda tem muito para crescer, ainda tenho muito trabalho pela frente e é por isso que eu quero pedir para vocês continuem curtindo os vídeos, comentando, compartilhando, interagindo comigo, ajudando o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque eu tenho vídeo novo toda semana. Próxima semana vocês vão curtir junto comigo o novo Ford Focus Sedan. E eu quero pedir para vocês também para curtir a fanpage do Mundo Sobre Rodas no Facebook. Gente, vocês não estão curtindo a fanpage, tem que me ajudar. Bom gente, é isso. Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.